Olá, olá colegas. Estamos aqui para mais uma entrevista, dessa vez com o Careca. O Careca, o Careca do futsal, o goleiro do futsal. Em primeiro lugar, seja bem-vindo o Careca e eu gostaria que você falasse um pouquinho, que você se apresentasse, né? E porque no mundo do futsal, na época que você jogava, um excelente goleiro de futebol de passagem, era da maneira que a gente conhecia. Fala um pouquinho para esse pessoal. Meu nome é Oswaldo Nunes Garcia e meu apelido é Careca. Saí do Espírito Santo, de onde eu comecei no Clube de Natação e Regatas Alves Cabral. De lá fui contratado pelo Candeias do Paraná, onde moro hoje em Curitiba, onde aprendi muitas técnicas para poder continuar no mundo do futsal. E daí, dando continuidade ao time profissional, pela técnica que eu aprendi no Candeias, eu passei pela Enxuta e vários outros times pelo Brasil. Hoje, parei de jogar e hoje resido num estado muito rico, que é o Paraná, onde eu desenvolvo várias atividades da minha empresa. É, Careca, eu queria que você falasse um pouquinho desse encontro aqui, qual foi a sua expectativa, como é que você vê essa iniciativa aí, o que você tem para compartilhar para a gente? Esse encontro é muito importante para um esporte que cresceu muito a nível nacional e mundial, e que no Espírito Santo, hoje, nós já estamos a mais de 20 encontros. O Paraná está apenas no terceiro, mas é devagar que a gente consegue fazer, que encontre as pessoas, jogadores, diretores, de uma forma que o Paraná, hoje possa relembrar de tudo que reviveu e dar uma continuidade, que possivelmente dê uma parada, mas que a gente possa, por causa do encontro desse, muito importante para o Paraná, a gente consiga fazer vários mais encontros e motivar mais ainda as crianças para ter um esporte mais competitivo a nível nacional. Para finalizar, então, o que foi o futsal na sua vida? O que ele deixou de legado para você, o futsal? Hoje, o futsal, hoje, eu aprendi muita coisa. O esporte em si, você aprende muito a você ter uma coerência de vida, você aprende muito a você ter uma capacidade de administração das coisas que você pode ter no futuro. O esporte dá muita amizade, te dá muita, como é que eu posso te falar assim? Ele te dá uma percepção de vida que, às vezes, você, sem ter o esporte, você vai viver num mundo em que você não aprenda muita coisa. O esporte dá tudo e eu te falo hoje, não só o futsal hoje. Hoje, eu estou no futsal, aprendendo e ainda colocando para várias pessoas, mas hoje, todos os esportes são fundamentais para que tirem as drogas da rua, tirem tudo o que for desnecessário. A pessoa hoje precisa de ter o esporte para que ela possa ter uma convivência melhor na vida social do nosso Brasil. Bem, Careca, muito obrigado. Foi uma satisfação enorme revê-lo. Agora, desta vez, fora das quadras, né? Porque nas quadras era difícil, a rivalidade era grande, fora do patrocinco, né? Muito obrigado e boa sorte. E agora a gente vai se falar mais vezes. Muito obrigado, é um prazer.